beleza galera vídeo novo no canal hoje eu vou estar trazendo aqui é um conteúdo sobre som automotivo aí eu comprei esse esses 69 da bomber aqui bicho papão bom então eu vou estar mostrando alguns detalhes aí do 69 para galera aí beleza então segue a vinha aí E aí galera dando sequência do vídeo aqui ó eu vou estar mostrando aí como é que é o os 69 da bomber bicho papão isso aqui é a embalagem dele E aí o 69 é bonitão galera aí vocês lê os detalhes E aí é só uma garantia aqui não tem nenhum manual e nenhum adesivinho os parafusinho você tá fixando tampão ou no lugar que você for colocar ele é 175 rms cada 69 e o imã dele é bem perigoso mesmo grandão velho ele parece ser bem bem potente diferente mesmo a qualidade também e os conector conector também e os conector também é de qualidade é igual de E aí de caixa de de grava certo então aqui ó eu dei uma pesquisada nele né para dar uma aqui e aqui é onde liga os twitter e a luzinha que ele tem um ele tem um ledzinho aqui na onde é o o olho aqui certo E aí e aí você pode estar fazendo uma ligação independente ou junta E aí o que eu vi é que você pode estar ligando é ele 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 em paralelo aqui ó e os twitter você pode ligar ele em paralelo aqui você tá para ele tá funcionando ou senão você pode fazer uma ligação independente você quiser fazer o 69 é ter uma função de grave E aí e aí você liga só essa parte que é o 69 e você pode estar ligando a parte do Twitter aqui é independente ou você pode estar fazendo a ligação do Twitter junto com o aqui no borne aqui do do 69 mesmo que aí você pode estar funcionando tudo numa função só E aí ele vem aqui né com esses esgana gato aqui é segurando aqui né não sei como vocês chamam aí não sei onde vocês mora isso aqui aqui também é esgana gato fitahelt é o que eu conheço aqui aí ele vem ele prendendo, aí eu tirei aqui pra vocês poderem tá dando uma olhada aqui ó, essa aqui né, é a parte do Twitter aqui ó, os ledzinhos ali na parte do olho, né ó, os Twitter aqui é a parte ali do, só do 69 mesmo aqui aqui ó aqui ó a borda dele aqui ó, é bem é bem firme, boa aqui também, essa parte de dentro aqui é um é uma borracha também bem firme a qualidade aqui é é muito boa eu vou tá montando no meu carro quem é inscrito aí no canal aí, logo logo vai tá vendo eu vou vou tá montando um kitzinho aí no meu carro aí com esses 69 uns 4 alto-falante da da Xtreme vou tá colocando uns módulos aí então vocês inscreve no canal aí que logo vocês vão tá vendo esses 69 aqui em funcionamento então na descrição então na descrição ele é 350 rms né, 175 cada um em 4 ONS e aí ele tem 4 Twitter aqui e ele tem essa função de se ligar o 69 individual aqui né se você quiser deixar o 69 só em grave e ligar os Twitter separado ou você pode ligar tudo junto aqui que funciona também o imã aqui ó um imã bem robusto grande ó então é isso aí galera queria só tá mostrando aí esses 69 aí pra quem tem curiosidade e é isso aí falou valeu falou valeu e aí